Se a sua Alexa entrou no loop de atualização, não sai do lugar, vai lá, não vai sair do lugar mesmo, né? Mas eu vou trazer a solução para vocês. Ela estava desse jeito, você ligava, desligava, ela ficava somente assim e nada ativava ela. Abrindo o aplicativo, o Alexa estava falando que estava offline. Aí eu tentei fazer os procedimentos que pedem, que é para pressionar o botão para ativar a opção de conexão. Aí vai acender uma luzinha laranja nesse momento e aí a gente começa a reconfigurar novamente. Tentei fazer isso, pessoal, e eu não consegui, pessoal, sem sucesso, a luz laranja não foi ativada. Eu estava desistindo praticamente, mas eu desliguei e liguei de novo e refiz o procedimento que pede. Após desligar e ligar novamente, eu refiz o procedimento e deu certo. Só que aqui nessa parte que eu estou mostrando, ele não tinha conseguido. Até tinha desistido, para falar a verdade, até que eu consegui. Deixei, segurei o botão 40 segundos, aí ativou o modo de reset. Ele restaurou a Alexa. Depois disso, deu certo. Aqui demorou um pouquinho para reconfigurar, mas deu tudo certo. Então o lance é esse. Não conseguiu ativar na primeira vez, desliga, liga novamente, segure o botão aí por uns... Depois que ele estiver ali naquela opção de loop, segura o botão por 40 segundos. E aí agora é só esperar, só que ele vai resetar mesmo a Alexa. Aí você tem que reconfigurar como se estivesse instalando pela primeira vez. Também normal, só entrar no aplicativo e configurar. Aqui demorou um pouquinho, mas ele ligou normal e depois já deu a opção para reconfigurar. E lembrando que se der certo para você aí, se inscreva aqui no canal, que tem essas e muito mais dicas, hein? Não esquece, se inscreva. Alexa, se inscreva no canal Olha Que Fácil Tutoriais. Não tenho certeza. Valeu, hein?